Tô em rabichada, reato por essa mulher Ela é um bem que mora no meu coração Louca quando fala de paixão Me tem carinho, ela é meu ninho, é meu xodó Doida pra mim, leva no forró Chamegui, rebola e não acorda o seu foneiro Ela balança, mexe, dança, se sacode Pula do jeito que pode enquanto o cabra mete o dedo Vai me tombando, me puxando, rebocando Quem tá fora tá entrando, tô dançando com a mulher Nesse suado, machucado, peneirado Eu me preço, eu me acabo, gasto a sola do pé Eu tô aqui todo o dia, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui, ui Eu tô aqui todo o dia, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ui Ai, ui, ui Eu tô aqui todo o dia, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui Eu tô aqui todo o dia, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ui Foi rabichada, reato por essa mulher Ela é um brinco e mora no meu coração Louca quando fala de paixão Me tem carinho, ela é meu ninho, é meu xodó Doida pra mim, leva no forró Xanegui, rebola e no acorde do sanfoneiro Ela balança, mexe, dança, se sacode Bula do jeito que pode enquanto o tabra mete o dedo Vai me entombando, me puxando, rebocando Quem tá fora tá entrando, tô dançando com a mulher Nesse suado, machucado, peneirado Eu me preso, eu me acabo da sua sola do pé Eu tô aqui todo o dia, eu tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô aqui todo o dia, eu tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô aqui todo o dia, eu tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô aqui todo o dia, eu tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada, meu bem, se enganou Não adianta se deitar na rede Porque minha sede você não matou Se você dormir, eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu Eu vou bulir Vou fazer tudo pra você perder o sono Me tirar desse abandono, vou te sacudir Eu vou lá dentro, pego uma viola De repente faço um verso pra você sentir Eu quero ver amanhecer o dia A gente nessa agonia, porque eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu Eu vou bulir, eu vou bulir, bulir com tu Eu vou bulir, eu vou bulir, bulir com tu Eu vou bulir, eu vou bulir, bulir com tu Eu vou bulir Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada, meu bem, se enganou Não adianta se deitar na rede Porque minha sede você não matou Se você dormir, eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu Eu vou bulir Vou fazer tudo pra você perder o sono Me tirar desse abandono, vou te sacudir Eu vou lá dentro, pego uma viola De repente faço um verso pra você sentir Eu quero ver amanhecer o dia A gente nessa agonia, porque eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu O Cleúdo dos Teclados O Cleúdo dos Teclados Volume 5, tá valendo Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ei mulher ordinária Tá valendo Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se preciso da murro em ponta de faca ou não Se não devo parar os meus passos na beira do abismo Para ter uma estátua na praça ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela vive enganada nos braços de alguém Que não sabe nem pensa que um dia pulei a janela E andei apressado pensando que logo ele vem Alô Pernambuco Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Se me vejo parado pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tem a voz de Deus É que o homem às vezes se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns ele fala Doitado Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Tá valendo É verdade Simó É Tá valendo Vem chotear comigo assim Alô meu amigo de igua Aquele abraço Cola no meu peito e sossegue essa dor Por que se esconder pra chorar E marca e fica doendo Tristeza reflete no olhar Por que tem que ser desse jeito Nenhum tempo pode apagar Nenhum tempo pode apagar Nenhum tempo pode apagar Saudade de amor Não tem jeito E marca e fica doendo E marca e fica doendo E marca e fica doendo Tristeza reflete no olhar Porque tem que ser desse jeito Porque tem que ser desse jeito Nenhum tempo pode apagar Saudade de amor não tem jeito Quando bate é difícil curar Porque tem que ser desse jeito Nem o tempo pode apagar Saudade de amor não tem jeito Quando bate é difícil curar Segura! Ei, sabia projão! Pega ele, Valmir! Tá valendo! A rocha, Corujito! Meu sabia fugiu pra serra De tristeza, de dor e solidão Foi procurar uma tarefa Para consolar o seu pequeno coração Meu sabia fugiu pra serra De tristeza, de dor e solidão Foi procurar uma tarefa Para consolar o seu pequeno coração Ele quebrou um palito da gaiola Bateu asas, foi embora e nunca mais voltou Eu só espero que ele tenha encontrado A felicidade, o seu puro amor Ele quebrou um palito da gaiola Bateu asas, foi embora e nunca mais voltou Eu só espero que ele tenha encontrado A felicidade, o seu puro amor Vai! Aníbal me serva Aquele abraço Meu sabia fugiu pra serra De tristeza, de dor e solidão Foi procurar uma tarefa Para consolar o seu pequeno coração Meu sabia fugiu pra serra Meu sabia fugiu pra serra De tristeza, de dor e solidão Foi procurar uma tarefa Para consolar o seu pequeno coração Ele quebrou um palito da gaiola Bateu asas, foi embora e nunca mais voltou Eu só espero que ele tenha encontrado A felicidade, o seu puro amor Ele quebrou um palito da gaiola Bateu asas, foi embora e nunca mais voltou Eu só espero que ele tenha encontrado A felicidade, o seu puro amor Vem comigo Pra ficar legal Cleito nos teclados, volume 5 Tá valendo Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu Era um sonho meu Era um sonho meu Nada se acabou Não, é impossível Não consigo viver sem você Volte, venha, venha Tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Vem no meu olhar Nada se alegrou Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser Nada quero ser Já não sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Demais Sou o caçador de corações As vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o teu rosto em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso é que eu fico pensando em nós dois O jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor Solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de corações Pense no caçador Tem preguiça não Tá valendo Passar de mim o que quiser Amor Nos teus braços um menino Perigoso e poliçoso A procura de calor Quero deitar no teu colo Feito um menino tolo Pra meu bem me dar consolo E no teu peito adormecer Passar de conta que suco Um bebezinho chorão Pra ouvir seu coração Cheio de emoção bater Meu bem Meu bem Meu bem O que você fizer comigo Não é dar conta de ninguém Meu bem Meu bem Meu bem O que você fizer comigo Não é dar conta de ninguém Depois que eu te conheci Mulher Mudei toda minha vida E agora toda hora Quero o que você quiser Vou me enroscar no teu leito Vou me esconder no seu mundo Ser eterno vagabundo Em teu castelo Vou morar Pra gozar do seu amor Se estravo da ilusão E pegar na tua mão Cheio de paixão gritar Meu bem 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 O que você fizer comigo Não é dar conta de ninguém Você faz de mim Você faz de mim nenê Você me bota no colo Me dá tudo o que eu quero Cuida bem do que é seu Você faz de mim nenê Me cobrindo de carinho Sou igual um passarinho Que tua gaiola me prendeu Vou gritar pra todo mundo Porque até agora não nasceu Nenê Bonitinho Safadinho Sem vergonha Como eu Nenê Bonitinho Safadinho Sem vergonha Como eu Você faz de mim nenê Quando a gente está na cama Você fala que me ama Diz que tudo aquilo é meu Você faz de mim nenê Molequinho tão negoso E eu fico curioso Porque você me prometeu Um nenê pra nossa casa Mas é que até agora não nasceu Um nenê Bonitinho Safadinho Sem vergonha Como eu Um nenê Bonitinho Safadinho Sem vergonha Como eu Segura, corujinho Que tu também é doido, cara Assim comigo, vem Quero bem a minha doida Minha doida Minha doida Me quer bem Eu não troco a minha doida Pela doida de ninguém Quero bem a minha doida Minha doida Me quer bem Eu não troco a minha doida Pela doida de ninguém Eu gosto tanto de doido Que fiquei doido também Eu sou doido por amor Doido eu doida Meu bem Um doido gosta de doida Doido vai e doido vem Se a gente disser Showbord Aqui não fica ninguém Não Aqui não fica ninguém Não Não Aqui não fica ninguém Não Aqui não fica ninguém Não Aqui não fica ninguém Aqui não fica ninguém Ela é doida por amor E eu doido por meu vizinho Bota um doida atrás da doida Dos doidos no seu caminho Eu dou um beijo na doida A doida me faz carinho Toda noite é um abraço Todo ano é um doidinho Sim Todo ano é um doidinho Tá Todo ano é um doidinho Sim Todo ano é um doidinho Tá Todo ano é um doidinho Esse é o amor de doido Quem não tem um doidinho, né? Ou um doidinho Tá valendo Simbora Simbora Cleildo nos teclados Tá valendo A loucura não é cheio Que saudade Ela biliscando ele Ele biliscando ela O véio tava danado Biliscando a Manuela Ela biliscando ele Ele biliscando ela O véio tava danado Biliscando a Manuela Papai dizia pra mamãe Que era fiel a ela Mamãe confiava nele E não saia na janela No dia que ela saiu Viu a vizinha dela Se beijando com papai Os dois estavam naquela Ela biliscando ele Ele biliscando ela O véio tava danado Biliscando a Manuela Ela biliscando ele Ele biliscando ela O véio tava danado Biliscando a Manuela Depois veio a confusão Desconfiança total Papai dizia que não Minha mãe levava mal Papai dizia que tava Só conversando com ela A mamãe olhou e viu Papai biliscando ela Ela biliscando ele Ele biliscando ela O véio tava danado Biliscando a Manuela Ela biliscando ele Ele biliscando ela O velho tava danado, beliscando a Manuela Já passei com muito tempo, não lhe vejo O meu desejo era rever sua pessoa Estou feliz porque você está boa Você está boa, você está boa Estou feliz porque você está boa Você está boa, você está boa Não ligue se falaram mal E se disseram coisa da sua pessoa Se todo mundo fosse igual Era tão legal, mas essa gente joa Ninguém tem amor a ninguém E a ninguém, ninguém faz bem Enquanto a vida é boa Ninguém tem amor a ninguém E a ninguém, ninguém faz bem Enquanto a vida é boa Nenê quer apoiar É o forró Cleiton dos templatos Quando eu era menino todo mundo me pegava As mocinhas bonitas davam um beijo e segurava Me botava no colo, na banheira me banhava Trocava minha fralda, nem sequer me censurava Me dava chupetinha pra chupar que não chupava Eu era tão bestinha, abria a boca e chorava Chorava porque eu queria o colo da mocinha mais bonita Daquela que me beijava Chorava porque eu queria o colo da mocinha mais bonita Daquela que me beijava Eu queria tá no colo daquela que me beijava Queria tá no colo daquela que me beijava Iria tá no colo daquela que me beijava Ah, 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 ah Nenê quer apoiar É o forró Cleiton dos templatos Ok Cleiton dos templatos Volume 5 Tá valendo Live de Senão aí Sigam Eu tive o amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor e saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Vem! Pra ficar legal! É, seu amor aí daqui Tá valendo! Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores Que reclamo o seu nome Mesmo os meus dedos me traem Disco o seu telefone É, minha cara Mudei minha cara Mas por dentro Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento Daquele momento Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei não devia dizer E eu disse Perdoa Perdoa Bem que eu queria encontrá-la E sorrir no amor Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra muito E choramos por menos É, minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sou meu Tá valendo É Tá bom demais Cleio dos teclados Tá valendo Vem comigo, vem Assim Segura seu foneiro Eu pagaria qualquer preço Pra poder ter o direito De te namorar Eu faria qualquer coisa Nem que fosse impossível Pra te conquistar Juro se eu fosse um menino Todo dia bem cedinho Eu ia te ver E aos domingos E aos domingos colocava A melhor roupa que tivesse Pra agradar você Às vezes me pego Pensando que estou te namorando E que você me quis Tudo é fantasia Não passa de ilusão Não passa de ilusão Que só machuca o coração Assim você pelo menos uma vez Deixasse eu E te me aproximar Juro que eu ia Tentar te convencer Quem sabe até ganhar você Juro que eu ia Tentar te convencer Quem sabe até ganhar você Música 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 Antigamente tudo era diferente Moça nova, mulher velha Não entrava pelo cano E só andava bem vestida Bem decente Rupertinha bem forrada Com quatro peças de pão Mas hoje em dia Com essa nova geração Opa não se usa mais É pra chamar a atenção Mas na verdade A moto virou mania Menina de quinze anos Anda toda excitadinha E quando sai pra passear Em qualquer canto Usa uma tira de pano Dizendo que é uma calcinha Só se vê a tira Entrando é lá puxando Puxa, tira, tira, puxa Não deixa a tira entrar Só se vê a tira Entrando é lá puxando Puxa, tira, tira, puxa Puxa pra não te incomodar Só se vê a tira Entrando é lá puxando Puxa, tira, tira, puxa Não deixa a tira entrar Só se vê a tira Entrando é lá puxando Puxa, tira, tira, puxa Pra não te incomodar Puxa, tira, puxa, tira, puxa Vai, tira, puxa, tira, puxa Tá valendo Tô amarrado no vício dessa mulher Tô amarrado e faço tudo que ela quer Tô amarrado e viciado pra roler O jeito dela mexer Não tem como aguentar Tô amarrado no vício dessa mulher Tô amarrado e faço tudo que ela quer Tô amarrado e viciado pra valer O jeito dela mexer Não tem como aguentar E haja gás pra queimar com essa morena E tome lenha pra queimar no seu fogão Seu rebolado já me deixa no sufoco Mas eu continuo louco pra voar nesse avião Olha o balanço dela, Vivi Olha o jeito dela mexer Ô mulher, tensão, é muita areia pro meu caminhão Olha o balanço dela, Vivi Olha o jeito dela mexer Ô mulher, tensão, é muita areia pro meu caminhão É o forró Cleilton dos teclados Diz aí, Paulinho Toda noite quando escuto você chegar Vou correndo para a porta pra lhe abraçar Mas você parece não querer os meus carinhos Sinta no sofá e toma seu drink sozinho Para disfarçar eu ligo a televisão Eu sinto perto de você pra chamar a atenção Aí então você levanta e vai pro seu banho Vivemos sobre o mesmo teto Como dois estranhos E foi o que aconteceu com o nosso amor Até parece que adormeceu Eu digo que o culpado é você Você diz que sou eu E foi o que aconteceu com o nosso amor E de assustado desapareceu Talvez por falta de cuidar melhor Coitado já morreu Cleilton dos teclados Cleilton dos teclados Tá valendo Vem, Timão Todo amor quando acaba Deixo mandou Quem ficou Tem que sofrer Todo amor quando acab Deixo mandou Quem ficou Tem que sofrer Todo amor quando acaba Deixo mandou Quem ficou Tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Quem fica vive por um fio E quando percebe o vazio O mundo parece acabar A solidão em desafio Vem correndo no perfeito rio E convida a gente a chorar E toda alegria o sonho acabou A gente só pensa que o amor Não vai voltar E toda alegria o sonho acabou A gente só pensa que o amor Não vai voltar Todo amor quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Salve salve Jote de Altinho Um abraço meu irmão Tá valendo Se o povo falar E pra ficar legal Deixa o povo falar Se falar nem ligue Tá valendo Se o povo falar Nem ligue Nem ligue Nem ligue Nem ligue Deixa o povo falar Se o povo falar Nem ligue 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 Nem ligue, nem ligue e deixe o povo falar Se o povo falar, falar Nem ligue, nem ligue e deixe o povo falar Se o povo falar, falar Nem ligue, nem ligue e deixe o povo falar Simbó, tá valendo E aí, pois amor, caiu no céu pra mim, vem Tá valendo o cleíndo dos teclados, simbora Machuca o corujito, vai Você caiu do céu, você é meu prazer Você caiu do céu, você é meu prazer E aí, meu coração está doidinho por você E aí, meu coração está doidinho por você Você caiu do céu, você é meu prazer Você caiu do céu, você é meu prazer E aí, meu coração está doidinho por você E aí, meu coração está doidinho por você Sai de mim, solidão No seu lugar, quem vai morar é a paixão É tão bom Teu calor Eu me derreto na delícia desse amor Vem, José Leia o tom dos teclados Uma ovelha desgarrada, senti a falta da mãe Uma pessoa que ama, senti das desilusões São coisas do nosso mundo que tem de acontecer São coisas do nosso mundo que não pode perecer Sou um pedaço de gente lutando por seu amor Sou um pedaço de mundo lutando contra o pavor Sou um pedaço de gente lutando por seu amor Sou um pedaço de mundo lutando contra o pavor Opa! Tá valendo! Dá-lhe, sanfoneiro! Cara da peste! Lá no Ceará! Enfeitiçou meu coração E de repente me deixou Enfeitiçou meu coração E de repente me deixou Oh, oh, oh Eu vou sofrer sem teu amor Oh, oh, oh Eu vou sofrer sem teu amor Oh, oh, oh Eu vou sofrer sem teu amor Oh, oh, oh Eu vou sofrer sem teu amor Você tem tudo o que eu gosto É totalmente prazer Eu fico mole babando Só de olhar pra você Não faça isso comigo Não faça isso comigo Não faça isso comigo Não deixe eu sofrer assim Meu coração Tá pedindo você pra tomar conta de mim Simbora! Enfeitiçou meu coração E de repente me deixou Enfeitiçou meu coração E de repente me deixou Oh, oh, oh Eu vou sofrer sem teu amor Oh, oh, oh Eu vou sofrer sem teu amor Oh, oh, oh Eu vou sofrer sem teu amor Oh, oh, oh Eu vou sofrer sem teu amor Vai com o dia Simbora! Vem que eu tô enfriquizado Tá valendo! Tá valendo! E essa vai pra todos os vaqueiros Nesse Brasil Simbora! Ei, vida diga! Peguei a laço A minha felicidade Dei um basta na saudade Espantei a solidão Sou nordestino Um caboclo do nordeste Vaqueiro, cabra da peste E das quebradas do sertão Peguei a laço A minha felicidade Dei um basta na saudade Espantei a solidão Sou nordestino Um caboclo do nordeste Vaqueiro, cabra da peste E das quebradas do sertão Nervo bagado Sempre foi a minha sina Mas um xodó de menina Disse eu nunca abro mão Festa e folia Mulher, cachaça e forró Vaqueiro nunca tá só Sempre tem uma proteção Meu padre Cícero Meu padre Fê Gamião Intercida a Deus por nós Não deixe o nordeste na mão Festa e folia Mulher, cachaça e forró Vaqueiro nunca tá só Sempre tem uma proteção Vê! É o forró! Rio, dos ciclados Alô, vaqueiro, alô do Brasil Meu amigo Cláudio Rios Aquele abraço Tá valendo Assim O cavalo, o sergito Vaqueiro prepara Abra a porteira O boi bota a cara Correndo, comendo Pra pegar por dois A glória do vaqueiro É derrota do boi O cavalo, o sergito Vaqueiro prepara Abra a porteira O boi bota a cara Correndo, comendo Pra pegar por dois A glória do vaqueiro É derrota do boi Tratadores, ajeitos Cavalos, de água e banho Com carinho Vaqueiro quando montar Não fura, não bater no bichinho É o transporte que lhe dá prazer Prêmio, soma, alegria e dinheiro Três artistas muito populares Nas corridas não podem faltar O cavalo, o boi e o vaqueiro Três artistas muito populares Nas corridas não podem faltar O cavalo, o boi e o vaqueiro Vaqueiro, cavalo e boi Mulher, cerveja gelada Cela, manda, chapéu, bota É o show da vaquejada Vaqueiro, cavalo e boi Mulher, cerveja gelada Cela, manda, chapéu, bota É o show da vaquejada E o vaqueiro fazendo bonito Derrubando no meio da faixa Se o boi caiu, o vaqueiro aplaudido Se o vaqueiro cair, achou graça E o vaqueiro fazendo bonito Derrubando no meio da faixa Se o boi caiu, o vaqueiro aplaudido Se o vaqueiro cair, achou graça Lá em Alagoas Alô, Maceió Tá valendo Ok, pêsseis no catachorão Cleito nos teclados Tá valendo Puxa o fôlego no jeito Ainda tá pra nascer um homem que não chorou Quando bate a saudade de alguém que tanto amou Quando ele se vê sozinho, a solidão lhe devora Coração vira em pedaços O homem pode ser macho, ser fera O bicho chora Chora, chora Pode ser macho, muito macho, o bicho chora Chora, chora Pode ser macho, muito macho, o bicho chora Vem! Arrocha! O homem bate no peito quando está tudo bem Briga, bate, enfrenta o mundo se está junto do seu bem Mas se ela brigar com ele Deixa tudo e vai embora O grande homem amulece O valentão adoece É aí O bicho chora 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 Pode ser macho, muito macho, o bicho chora 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 Pode ser macho, muito macho, o bicho chora É um porro E o dom dos teclados O homem abandonado se conhece no olhar A barra fica pesada que não dá pra segurar A tristeza dói no peito e ele se descontrola Bebe todas e chacara Quando a bebedeira assara É aí O bicho chora 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 Pode ser macho, muito macho, o bicho chora 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 Pode ser macho, muito macho, o bicho chora 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 Tudo que eu faço é pensando nela Mas só que ela não quer nem saber Trabalho duro a semana inteira E ela gasta com besteira Tudo que vou receber Se chego tarde e ela quebra o pau Minhas razões ela não quer saber Tento explicar mas ela não escuta E que sou filho da puta Ela quer me convencer E é por isso que eu bebo desse jeito Pra não ver os seus defeitos Sou doido nessa mulher Ela me bate pra manter a sua fama Mas depois ela me ama do jeito que ela quer Bate meu amor pode bater Bate nesse corno apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você Bate assim Bate meu amor pode bater Bate nesse corno apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você E essa música Cara me fundi Clêuton Clêuton Tu não tá dando no coro E agora só se foco com medo Faz isso não mulher Eu ainda tô do bom No começo era tudo diferente Quando eu tava carente A gente fazia amor Quando me amava me chamava de princesa Me dava muito carinho E eu nem sentia dor Nosso chamego começava na cozinha E logo de manhãzinha Me chamava de tesouro E agora tu vai se afastando Ou tu tem outra na rua Ou não tá dando no coro E agora tu vai se afastando Ou tu tem outra na rua Ou não tá dando no coro Tu não tá dando no coro Tu não tá dando no coro Descarado sem vergonha Tu tem outra na rua Ou não tá dando no coro Tu não tá dando no coro Tu não tá dando no coro Descarado sem vergonha Tu tem outra na rua Ou não tá dando no coro Ô mulher tire isso da cabeça Que só estou cansado de trabalhar Arruma a cama e trago meu travesseiro Que essa noite o que tu quer eu vou dar Como você falou, foi da boca pra fora Se você não me ama, então vai embora Vou te levar pra cama, vou te amar se medo Fazer a mal contigo, mulher Só se for com o dedo, Cleilton Tá valendo Cleilton dos teclados No começo era tudo diferente Quando eu tava carente, a gente fazia amor Quando me amava me chamava de princesa Me dava muito carinho e eu nem sentia dor Nosso chamego começava na cozinha E logo de manhãzinha me chamava de tesouro E agora tu vai se afastando Ou tu tem outra na rua ou não tá dando no couro? E agora tu vai se afastando Ou tu tem outra na rua ou não tá dando no couro? Tu não tá dando no couro, tu não tá dando no couro Descarado, sem vergonha, tu tem outra na rua ou não tá dando no couro? Tu não tá dando no couro Lutado no couro Descarado, sem vergonha Porque tem outro na rua Lutado no couro, diz aí Ô mulher, tire isso da cabeça Eu só estou cansado de trabalhar Arruma a cama e traga o meu travesseiro Que essa noite que tu quer eu rodar Você falou, vou dar a boca pra fora Se você não me ama, então vai embora Vou te levar na cama, vou te amar sem medo Fazer amor contigo, Loli Só se for com o dedo, Cleilton Ô Cleilton, vamos levantar meu filho Uepa, já tô de pé, tá valendo O meu marido tá querendo me enganar Dizendo que és forte, homem até capaz O meu amendoim, vitamina e catuaua Pra ficar forte demais, poder me enfrentar Cleilton, subsistida, vale então Dizendo que és forte, querendo ser machão Se tem amor de frente, se tem amor de trás Do jeito que eu tô vendo, tu não levantas mais Levanta véio, levanta véio Levanta véio, que eu preciso até demais Do acabado, pobre e arriado Do jeito que eu tô vendo, tu não levantas mais Levanta véio, levanta meu filho Levanta véio, que eu preciso até demais Do acabado, pobre e arriado Do jeito que eu tô vendo, tu não levantas mais Música